Renato Schweitzer do Clube Green Rogério Olegão Próxima luta do NGA Renato Olegão do Clube Carlson Pascual Boas de Orvaldo Em seguida Carlos Carvalho da Japaré Crente do Souza da Cresce Chaves Jean Carlos Marino da Otávio de Almeida Cacho 12 de Carro São 3 RING A Jean Carlos Marino Aliás Inácio Aragão de Carlson Grace Seu adversário Pascual do Próxima luta do RING A Carlos Carvalho da Jacaré E Cleiton de Souza do Clécio Chaves Em seguida Ok, ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É a gente ficando igual tinoqueira. 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 É a gente ficando igual tinoqueira.